Música 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 Mboki, Jiren Yen Diéfo, vous vous rendez à Dylan Grosso, qui est dans la 30 minutes chrono sur Solution Info TV Alchemist Dunez. Pour Lot, nous avons été dans la 30 minutes de Solution Info TV Alchemist Dunez. Obrigado. 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 Você vê muito assim que Osmane não se torna muito. Eu acho que eles falarem o que eles vão falar com seus participantes, ou não se tornau. Porque a corpãn não vai passar por aí. A corpãn não vai passar por aí. Mas se você quiser, você pode se tornar um personagem que você pode ser um personagem. Porque você pode ser um personagem. Mesmo que você possa ser um personagem de Tachauay, eles não vão ficar com quem mesmo, mas um personagem de qualquer outra, Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. E eu vou falar um exemplo. Um exemplo. Uma pessoa que disse. Nes. Nes e Gui. Não se não pudessem. Eu não sei. Eu não sei. Surtout, ele signale o contrato. Nes, ele vai virar Gui. Gui vira, ele vai virar Gui. Não, não sei. Dessaio, ele vai virar Gui, eles vão virar Gui. Existirão. Nes e, Nes que? No人! Des presos aqui. Nes que? Nes que? Nes que você tem um teste. Nes que? Nes que? Se você tem um teste. Nes que é a um teste. Nes como? Quei, ela vai virar Mãe lá? Nes que? Então, você pode olhar para a gente que está aqui, porque você pode falar muito sobre isso, mas as pessoas que estão falando com Ousmane Sonko, que é a política, eles não fazem nada. Quando eu trouxe um terno que você gostaria ou não gostaria, gêne-la, eu sei que eu tenho os princípios, eu tenho algo que eu tenho. Mas se ouvir o último tema, então que desde que Ousmane Sonko está no PM, você sente-se ridículo. Porque o terno é mais pertinente como o comentário aconteceu, não sei o que eu falo, mas o terno é mais eu, o terno é mais, o terno é mais eu me dê o que eu falo falar, mas o que eu falo falar, você sente-se que você sente muito bem. Então, a todo o que diz o terno que se chama Ousmane Sonko, a gente que vai voltar para você e alguém, você sabe como você faz uma atualidade. Qual é? Quem disse a joutu em coruroscopia? Quem disse e um bomuete foi? Então, você vai lá Tudo isso e eu falo sobre Osemane Sonko, mas ele disse Não deixe Osemane Sonko! Uma senhora que ele disse Não deixe Osemane Sonko Ele vai na sua patrimonio As crianças, é sozinhos do que... Mas, como sozinhos, Não se conhece que Somos todos a conhecimento e te negocia, nós temos gente só com os que é que são os que são decevores. Osmo é a atenção você tem. Mas em relação à Rufino, está sim uma imagem que você vai vir para o báboi. E eu que você vai vir para osmães Sônco, não será grave um atlético, não a coisa mais precisa de nossa história. Tudo bom. Mas isso é realmente não. Não é para o báboi. Eu acho que é isso tão bueno para o báboi, Para mim, você precisa fazer uma política de tal forma que se você estiver aqui em Osmane Sonko, como você está aqui em recuperação? Você tem um discurso que ele vai recuperar os jovens. Você diz, Osmane Sonko, 0% ou 1% é muito forte que ele é deputado. Muito forte. Ele é deputado, em 2019, ele teve 700 mil voix, cerca de 15%. E ele foi o primeiro-ministro e ele foi o presidente da República. Como ele fez para chegar a esse nível? Como ele fez para convaincre os jovens? Para mim, Osmane Sonko, você precisa de ele. Como ele fez para conseguir ele? Porque o Senegal, eles são muito mais Mas o fato de que o Senegal, ele fez para conseguir ele, como ele fez para conseguir ele? Para mim, o que você precisa fazer isso? Para mim, o que você precisa fazer isso? Para mim, o que você quer dizer que o Senegal, você quer dizer que o Senegal, o Senegal, quem é quem é? Ele é deputado porque o Senegal, o Senegal, o Senegal e ele fez para conseguir ele. Mas o Senegal, ele fez para conseguir ele. O Senegal, ele fez para conseguir ele, ele fez para conseguir ele. Isso não serve nada. Quando você fala, você me diz, mas que o Tcherno pode ser capaz de fazer isso. Ele pode ser capaz de fazer isso. Pode ser capaz de atacar o programa de PASSEF, atacar o projeto, atacar os 100 dias ou os 3 meses do governo. Eles sabem. Eles falam sobre isso. Eles falam sobre o Tabasque, mas não falam sobre isso. Eles 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 falam sobre isso. Para mim, eles precisam atacar o projeto. Talvez agora que vocês fazem uma consultação política. Eles precisam atacar o projeto. Porque quando vocês são pessoas, eles falam sobre isso, eles falam sobre isso. Eles falam sobre isso. Eles falam sobre isso. Eles falam sobre isso. Mas devemos mudar uma estratégia sobre o plano político, em vez de falar da pessoa, ou sobre isso. Como vocês sabem a ela. Eles falam sobre isso. Eles falam sobre isso. Os quantos filminais looksam. Eles falam sobre isso. Eles falam sobre isso. Por mesmo que vocês não ficam acertando o paralíso. Ça é daставção política. Mas têm algo de rádior. E por isso que eles ficam bastanteDD e estão no seu estado. Agora vocês diferentes. Então, quando a gente fala sobre Ousmane Sonke, o que o que a gente fala sobre isso, não conseguiu. A sua história, não conseguiu. Eu tenho um trabalho para vocês. Eu tenho um trabalho para vocês. Eu tenho um trabalho para vocês muito. Então, para mim, a estratégia é muito boa. Quando você vira para o Rio de Janeiro, eu falo sobre o Rio de Janeiro. Quando eu estou com o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, mas depois, Não você possa compreender também de alguém, de qualquer um amigo é de Zambaldiang. Tem uma alça que você precisa entender, não sabe o que você precisa entender. Você não precisa entender por alguém... Uma senhora de abdoulabou. Foi para prestar algumas vidéos, as crianças e viram. Não, não vai ficar na se compara... Mas aquilo aqui, eles não sabem o que eles não sabem. Porque que eles estão fazendo... A violar, o adicção... Você sabe que você sabe que é depassado. Agora que no politico, precisa que você se conforme com o meu amor. Para falar com Ousmane Sonko, não podemos falar sobre o que Ousmane Sonko está fazendo com os cairos que ele não é, então eu sei que a gente trabalha com isso. Porque quando temos o que é que há de fazer, tem que ser que está atacado. Mas Agisar fala assim, porque está na casa, não pode ser famoso, como você quer dizer, tem que ira o que tem o que é 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 o que é. Mas não precisamos falar sobre osso-mean sonko, tem que não precisamos falar sobre osso-mean sonko. Me dira de sair de casa, você precisa de uma escolha, você precisa de uma escolha com osso-mean sonko. Mas quando você está falando, você fala sobre osso-mean sonko, a gente nos comentários. Às vezes, para mim, precisa de uma reflexión. Se eles tem um cadro, antes de sair, eles falam sobre os seus cadros. Ele diz que eles são os partidos ou os movimentos, eles só estão aqui. E eles não vão sair daqui. Para mim, a sorte que a política tem uma comunicação política. Para mim, Ousmane Zonko, não é uma pessoa que ninguém pode atacar, ninguém pode atacar, mas para mim, para olhar para a faiblesses de Ousmane Zonko, ele não pode atacar. Ousmane Zonko, ele não pode atacar. Ousmane Zonko, ele não é o presidente da República. Que farão o presidente é bom, ele realmente trabalha, ele realmente trabalha. Como quem sabe quem sabe o pessoal do que Ousmane Zonko é o presidente da República. Ousmane Zonko, ele foi a presidente do governo. Mas o que ele foi que ele foi felicita, isso nos mostra que ousmane Zonko. Eu tenho a impressão que eles perdem a sua cabeça. Por isso eu digo que eles não gostam de ouvir Osmane Sanko. Como eu falo com a gente, eu acho que não é muito bom, mas você tem que se torne a sua cabeça. Então, quem tem um objetivo que ele estava no poder, tem um projeto que vai acontecer. Agora, você vai ter tempo para fazer o projeto? Porque Osmane Sanko não vai te dar uma pessoa. É isso aí! Se você fizer um discurso, você pode fazer um discurso que você pode atacar. Se você pensar, você quer atacar politicamente, mas você não vai ouvir realmente como se torne, com os perdidos, com os irregulis, então você deve ir. Então, o que eu disse, em uma oposição sénégala, uma oposição, para que eles nãoم querem Ninguém só ataca. Mas eu tenho uma escrita mal no Osmane. Para mim, eles pensam na natureza à erle a vida. Osmane serão sentidos para trás da terra e se encontrar, porque Osmane serão não tem nenhum olho, eles também têm os corso. Porque eles nãomão fazer uma blessa. A pressa não tem que não, porque a pressa do nosso dinheiro, eles não têm o poder. assim é, ele não queria mais impedecer mas ele não precise de ativar mas ele não sabia que se ciente isso tá galera ele não sabia que apesar das perguntas mas as fadinhas mas ele era uma oposição se acesse se bizim sim apesar que a gente viu a pressão mas ele como Não há nada. Você quer começar a sair. Não quer sair. Se você ver, alguém pode continuar a ouvir a ouvir. Para mim, eles podiam continuar a ouvir. Você quer dizer, essa sua ração, o que vai ser longe. Quem acha que não acha que não acha que é o velho. Para mim, para que possam que você possa ter contato ao Osmane Sonko, ele vai pensar no pataço. Se ele não sabe quem a oposto, quem quer queira. Porque Osmane Sonko estava sendo uma vez do que Então, eu quero saber o que ele vai falar sobre isso. Além do gênero dos títulos, os jornalistas sabem que se perguntassem o jornalismo. Ousmane Sankou disse que Mbaba Carfal é pediu. Esa em que jornalista, disse que ele era por um jornalismo, ele queria que ele fosse uma tonta como Ousmane Sankou. porque o que disse que o que o que a eu falei tinha que o que o que a eu falei que o que eu falei? O que é que eu pensei que o que eu falei? Mas na dúvida. SeAT dá para analizar aquecimento de Osemane ou que ele não sabe. Como se vê a que o que ele não cesse o que a quem disse. Osemane disse como o que o que o que a eu falei. É que tem sentido. Então o que Osemane disse que o que Bába Fará é a no política? Porque ele não sabe que o que ele não conhece os policiais, ele está falando ele não sabe que o que ele não recebe. Porque as pessoas que gostariam da presse, as pessoas que gostariam que gostariam da presse. E quando eles gostariam disso? E o que as pessoas que gostariam da inteligência? Você vê as Assemblea Nationale. Você vê as Assemblea Nationale. Quando ela faz o DPG, Déclaration de Política Générale. Osmann Soncudé vôvou. Um deputado, foi a prescindido que ele fez a letra daqui. Ele fez a letra daqui daqui. Quando ele fez declaração de Política Générale, ele fez as doutras. Ele fez isso. Ele fez isso. Ele fez a letra daqui. Ele fez a letra. Essa Assembleia deve ser intelligente, porque eles estão no curso, eles estão no Ministério das Finanças, pela lei de orientação budgétaire. Eles estão no Ministério das Finanças, para que a gente se vê no budgétaire, para que a gente tenha informações. Essa Assembleia, todos os níveis de abdoumbaou, todos os níveis, para que a gente tenha conhecido, para que a gente tenha conhecido, ao invés de receber o Ministério das Finanças, eles estão defendendo Osmane Sonko. Vocês sabem o que Osmane Sonko é conhecido? Est-ce que a Assembleia é para acompanhar os níveis? Os níveis de abdômbaou, para acompanhar os níveis de abdômbaou? Mas a Assembleia é a sinto. Portanto, o que é isso? Os níveis de abdômbaou, os níveis de abdômbaou, os níveis de abdômbaou, se cumpriram os níveis de abdômbaou, ou o que eles examinam os níveis de abdômbaou. Por quê? Já disse que ele não ia para sair de uma presença. Mas por que ele ia sair? Porque ele não queria saber que Abdi Mbaw era. E o que a presença? Porque Abdi Mbaw era tão forte. E quando ele era para que Abdi Mbaw saem como era example? Chico em uma presença de Abdi Mbaw. Você disse que Abdi Mbaw era uma coisa? A maneira de falar que ele não ia receber o ministro da Finanças. Você sabe que não é uma política, não é como ele, não é como ele, não é como ele, não é como ele, não é como ele. Mas eles não são mais ouviens, eles recebem o ministro de Finanças, eles fizeram um debate, atacaê-la. Pôs-se que as questões, a pleniaira, não é como ele, eles dizem que são repúblicas, mas não é como ele. Eles não são prontos para nos acompanhá-los. Nós temos uma conferência com a abdou Mbaw. Não, não! A menção de censura, quando você gostaria de fazer isso, a proposta de uma lei que vai permitir ao Presidente da República de monetizar as Assembleia Nationale. Agora, vocês sabem que você não vai entrar no Sénégal. Porque desde que o Sénégal, você vai receber o Ministro de Finanças. Nós não vamos receber o Ministro de Finanças. Mas, quando você tem um interesse, você tem um assentamento. Você vai deixar de nos deputados. Então, você não vai representar o povo. Você não vai representar o povo. Você não vai representar os priviléges. Os salários que você tem. Porque todos os que a gente não vai ser deputados. Para dizer a verdade. Se você não vai entrar no Sénégal, não vai ser deputados. Porque a Abdou Mbaw não representa grande coisa. Eles são deputados, e já estvê-los. Se você não vai começar a compreender a gente será que a abdou Mbaw não está emprunte, não vai aparecer no Sénégalais. As opções, são into maturidade política. E ele não consegue se fazer isso. Quando eles analisam osso, eles não vão se reagir. Eles não vão se reagir. Osso, quando eles gostarem, eles não vão atacar eles. Se atacar eles, eles vão atacar. Porque eles vão atacar eles. Aosso que eles não atacaram. Eles não podem receber os ministros da Finanças. Mas eles ainda não gostam, mas eles não falam. Isso é muito importante. Então, porque eles jogam com o tempo. Porque no setembro, eles precisam fazer essa assembleia. Eles precisam fazer isso. Isso é arrangar. Porque o tempo que eles jogam. O que eles fizeram, eles gostam da sessão. Quando a sessão, eles esperam a sessão. Eles esperam a sessão. Quando o homem, ele não vai fazer isso. Ou ele vai fazer isso. Ou ele vai fazer isso. Então, eles conhecem isso. Mas eles precisam fazer isso. Mas eles precisam fazer isso. Mas eles precisam fazer isso. Então, quando eles viram, Eu, quando vocês acharem, eles dizem que eles gostam de acompanhar. Eles não têm um trabalho. Mas eles não têm um trabalho. Porque o presidente da Assembleia, eles não têm um trabalho. Os militares de Assembleia Nacional. Mas eles precisam fazer isso. Agora, antes eu falo, Deus não tem uma boa informação. Mas vocês Jesus nem um trabalho na Senegal. Eu sou nem um trabalho. Mas eles falam. Porque, como ele faz um trabalho, eles não têm que falar muito. Eles não têm um trabalho. Eles têm um trabalho. Então, como o senhorim Mbaka disse, o Presidente da Assembleia disse que ele tinha uma auteur de que ele tivesse que o deputado de Beno em Jenei. Eles eles disseram que ele estava em Jenei. Porque ele disse que ele estava em Jenei. E ele disse que ele disse que ele tinha uma coisa que ele tinha utilizado, ele disse que ele tinha um reglamento interna. Ele disse que ele tinha falsificado. Mas isso, outra razão. E eu acho que ele tivesse que ele tivesse que o presidente da Assembleia com os nossos amigos. O setembro, não há imunidade. Eles não têm uma carreira política, porque eles não têm uma enquete na regulação intérieureira. Eles sabem que eles falam com as magistratas sobre a corrupção da PDC. Para pôr-pô-se, eles não precisam fazer um profil básico. Eles não falam sobre a política, eles não falam. Eles não falam sobre eles. Mas eles falam sobre eles. Eles sabem que eles sabem o que eles são. E todos eles eles jogaram. Osmães são jogados. Osmães são jogados, mas eu tenho erro para eu fazer isso. Porque eles não gostam de saber. Porque eles não são mais saudáveis. Porque eles não precisam fazer isso. Eles não precisam fazer isso. Eles não precisam fazer isso. E também, o que o povo tem sido de um povo de São Paulo, é que é um povo 1, de 4 anos, mas eu sei que eles têm sido o governo de São Paulo, mas eles representam também. Todos eles usam o governo de São Paulo, eles estão dizendo que, todos os amigos fazem visitas também, mas o seu nome é para nós, mas o povo está aqui até depois, e o povo emosi, há aquele estado da Bénau, se que eles fazem 80 mil e Parents ele. Os que eles têm o Estado que as pessoas que possuem a militar, Porque isso é... Se a senhora, não vai ter uma exigência? Não vai ter a pausa. Muitas coisas terroristas, muitas coisas que você faz a ser a ferida. Você tem que ter uma exigência, o que o que você quer fazer? Você quer dizer que ela quer ter uma exigência. Então, ela tem uma exigência. Agora, todos vocês querem dizer, o sistema começou a um problema. Então, isso é um erro da escola com o homem. Então, o maior estratégico é o RTS, o jornal 20h, com as outras coisas, e nós não conseguimos fazer o sabotagem. Nós passamos com uma mamãe de Moussa, que eles conhecem que os sindicatos de Racine Tala, Ele poderia ir perturber o papo. Se não tiver um futebol, porque o regime era que ele era morto. Por isso, quando eles falam, 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 mas quando eles falam, eles falam, ali além uns dois, Então ele é ooso, υp Пüşel nessa quina neg UA placa. Mas eles falaram idんです, mas eles falam, eles falam da sua odiga lá, ou cada umير missing partes, eles falam a outra execução. A essa essa é a vissão, e isso vai ser a quebrá-se, porque esses são muito altos. Por isso, nós temos outra coisa, o que mais é que os morrer, eles deixam, agora eles saventar na televisão, eles são a plateia, eles sondem a opinião, eles bloquem o Ministério da Finanças à l'Assembleia, eles bloquem a RTS. Isso é isso. Isso é que vocês deixam sua responsabilidade. Eu não estou fazendo nada, ninguém está fazendo nada. Mas quem tem o Audit Lale? Ou o Corpo de Contrôl? Porque aqui há muitas inondações de 700 milhões. O que aconteceu com a Covid, com o Ministério, com a direção, e o que aconteceu com a Covid, com a oportunidade de fazer isso. O deputado, o deputado do Ministério Público, 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 e o deputado do Ministério Público, Agora, todas as Ismael e-mãjoríes saibam. Essa era a hora de se conviver. Se não me conviveram, não me conviveram. Eu não me deixo de me conviver. Eles saibam. Eles saibam. Eles saibam. Portanto, eles estavam indo embora. Seu jornalista quer dizer que você estava conviver. Então, os jornalistas não falam. Eles falam sobre a opinião. Não, não, eu não quero falar. Porque as informações sobre o Diomai e Sonko. Eu digo Diomai porque o Diomai não falam. Não há nada. Então, o que você fala para vocês. Os nossos nominadores de nominadores. Todos os secretários que eu deixo de ser um modelo que a Maki Sal. Eles vão dar contra a Maki Sal. Eles continuam com seus salários, com seus avalados. Eles vão dar suas postes, com seu dinheiro. Eles vão dar as dúvidas. Eles vão dar as dúvidas. Ou não era uma audiência. Não era uma audiência. Mas o Diomai não era uma audiência. Mas o Audi que era uma audiência. ... ... ... ... ... ... o que será? Não entende! Quando isso lhe está emνοe, como dizemos que eles estão no controle? O quê? Só que na gente elesさотрeras sa RPI, mas simparecer a gestão transparenta sobre esse MPI, ou como dizemos? Os Senegal知em que eles estão sempre juntos, eles ficam muito bem! Então, você está emissado o dossiado e você está na presença É normal porque as mudas portas de control, Mas todos os perguntam como eles estão aqui, vocês podem ver. Mas o que os professores de língu-máky-sá não tinham nada a ver, ou não tinham nada a ver. Eles disseram que se adicionassem, se eles tivesse pedido de língu-máky-sá, ou seja, eles disseram que o língu-máky-sá não tinha nada a ver, eles disseram que não é o língu-máky-sá! Porque eles disseram que o RTS, é só que o RTS é uma pessoa, mas cada vez que o RTS não se escuta o RTS, então é uma pessoa. Então, eles fazem isso, fazem isso, e eles fazem isso. Eu, meu agente do RTS, eu já falei antes do Ransín Didalou, ele pode mostrar duas pessoas. Eles fazem isso, fazem isso aqui, e eles fazem isso. Eles fazem isso, como eles fazem isso? Eles fazem isso, eles fazem isso quando eles fazem isso. Mas eles fazem isso, eles vão gastar seus salários. Ransín Taná não tem o tempo, eles não podem de olhar para eles. isso a me dizer, todos os pais, mas casa, se consegue fazer um salário, mas isso tem uma direção que nós vamos levar à minha direção, mas eles podem fazer uma condição e uma opinião porque eles não se chamam que a racine tala porque eles estão falando, porque as pessoas têm um porto, tem um porto-plante de racine tala eu não preciso de uma auditoria interna em estoçou a gente, e M被fenamou baca, que em dia se chama de envio de polo e senão, semar. Nos trevores eram sabotadas, que os mencés demeditar as pessoas que eram Discovery, que não creaueram os sexuos, porque nunca tinha alguém que estava me façada, estavam até que o pésame... a tecnologia de marcas ambulâncias, porque nós chamamos de maires de Dakar, assim, fazemos as mães de comunidade de Dakar, para transformar os de vôos, para fazer uma sua citação de denunciação, apenas compara o outro homem que temes de branchar a 18h30, 也是 um o um que acíma é e e e o O que ainations de viols que eles estavam tirando do lobby e se íder em marcha ambulante. Em 2008, vocês viram lá no final? 100 final. Em 2008 até 2012, um a apresentado é Ablaywade. Porque em 2009 a perda a cidade de Dakar. É que essaia de referência de rádios. A verdadeia, essaia de referência de rádios que foram nos mails. Antes disso, isso era 2004 ou 2005. Em 2008 eu soubesse que Ablaywade estava morrendo com seu pai. Nós exigeemos o desenvolvimento da Coal literária nas do Colossal de Dakar. Foi ap�� devida para ficar igual einmalете o regime de Gunidades. Esta é a isso a ser promoteto que quando pessoa tu as obedecer, não é密ficiado. Essa é a a ação da Matrix macíçala. Uma coisa é que eles precisem entender. Só que como disse macíçala que Neat disexe, tinha que fazer uma assistência debença 지금 e a up Os outros, como eu disse, eles, eles estão a preso ao nosso país. Eles estão no nosso país. Todos eles estão no platô. Eles vão para a-los. Eles não vão para a-los. O que é que o papo não vai para a-los. Mas os seus filhos, eles não vão para a-los. Isso é o que nós sabemos. Mas isso é muito importante. Porque eles resistem, eles falam. Então, todos eles estão no centro. Eles estão no mundo. Obrigado. Obrigado.